Equipes formadas por policiais militares, guardas civis e fiscais da Agência Municipal do Meio Ambiente nunca trabalharam tanto quanto agora, nesse período de pandemia. Eles percorrem a cidade para acabar com aglomerações e festas clandestinas, que mesmo proibidas, vêm sendo realizadas na região metropolitana de Goiânia, principalmente durante a noite. Tem aglomeração em lojas de conveniência, porta de bares e lanchonetes, chácaras, motéis, casas de eventos e principalmente em residências. A situação é tão grave que a AMA, Agência Municipal do Meio Ambiente, teve que montar escalas extras e convocar servidores administrativos para atender denúncias de festas e aglomerações em plena pandemia do coronavírus. O problema piora nos finais de semana. A partir de sexta-feira, sexta-feira, domingo, é um absurdo de quantidade de denúncias que nós recebemos, né? Então, esses dias, nos finais de semana, nós tivemos aí que fazer uns remanejamentos aqui para poder conseguir tentar atender aí o maior número de denúncias, né? Porque a quantidade de denúncias que chega é muito alta nesses dias. Se tiver que remanejar a escala de funcionário? Isso, eu tive que tirar a fiscal do dia, fiscal que estava trabalhando aqui em interno, né? E colocar no final de semana para poder, para a gente conseguir atender o maior número que a gente consegue de denúncias, né? Aí no final de semana. Na Avenida T63, no Parque Anhanguera, região sudoeste da capital, essa distribuidora de bebidas se transformou em um bar. Ignorando o decreto de isolamento e o risco de contaminação, esse grupo desafiou as autoridades e varou a madrugada fazendo algazarras e consumindo bebidas alcoólicas. Carros foram colocados na calçada. Bebidas alcoólicas eram consumidas ali mesmo, dentro da distribuidora e no meio da rua. Era tanto barulho que os vizinhos pediram socorro e os fiscais da Agência do Meio Ambiente e policiais militares acabaram com a festinha. Nessa casa que fica no Celina Parque, também na região sudoeste de Goiânia, os fiscais já estiveram várias vezes. Segundo os vizinhos, todos os fins de semana, as festas começam durante a noite e vão até o dia amanhecer. Cerca de 80 famílias de um condomínio, que fica do lado, perderam o sossego. Na última festa, os vizinhos pediram socorro, mas quando os fiscais chegaram, as luzes foram apagadas. Olha só que povo expulso. A fiscalização da aula chegou no local, na casa deles, e eles apagaram todas as luzes, sendo que estava tudo ligado, com maior barulheira. E só foi a equipe chegar, as luzes foram desligadas. O dono foi notificado pelos fiscais e concordou em desligar o som e acabar com a festa. Mas foi só os fiscais irem embora que o barulho recomeçou. Os fiscais retornaram ao local. O dono da casa foi autuado por poluição ambiental. Também na região sudoeste, os fiscais acabaram com a festa que era realizada nessa residência, onde estavam dezenas de pessoas e vários veículos com som automotivo. Segundo os fiscais, poucos usavam máscara. No centro de Goiânia, a loja de conveniência desse posto de combustível se transformou numa grande festa. Além da aglomeração, os fiscais flagraram muito barulho, inclusive com som ligado. Estamos com muita dificuldade. Os fiscais são, na maioria das vezes, hostilizados. Nós já tivemos nossas viaturas aí, apredejadas aí com o pessoal já alcoolizado, não aceitando ali a ação fiscal. Porque a fiscalização chega, ela chega para acabar com a festa. Ela vai finalizar aquela festa ali. Aquele evento não pode estar acontecendo, principalmente nesse momento. Então, a fiscalização sempre é recebida de uma forma muito ruim por essas pessoas. É claro que tem aquelas pessoas, quando abordadas pela fiscalização, já com a lavratura da notificação, obedecem ali o pedido de paralisação e resolvem o problema. Mas nós temos uma grande parte que afronta. Do outro lado da cidade, na região noroeste, o dono da oficina mecânica decidiu fazer uma festa com som automotivo. Os alto-falantes, nas carrocerias, portas e porta-malas dos carros, chamaram a atenção dos vizinhos. O barulho era tão alto que foi preciso acionar os fiscais do meio ambiente. Flagrante de aglomeração de pessoas e festa com som automotivo clandestina, também nessa chácara, no residencial Buena Vista, na saída para Aguapó. Os fiscais e policiais militares encontraram dezenas de pessoas sem máscaras, consumindo bebidas alcoólicas. Era tanta gente que tinha até congestionamento na porta da chácara. Mas a festa teve que ser encerrada. Foi preciso mobilizar várias equipes de policiais para interditar a chácara. Os frequentadores foram colocados de costas na parede para serem revistados. Uma outra festa clandestina de som automotivo também foi interrompida pelos fiscais e policiais militares no setor Vilagem Santa Rita 3, também próximo à saída para Aguapó. O dono da chácara vai ter que pagar 10 mil reais de multa. Vários carros com som automotivo que estavam no local foram apreendidos. Os donos dos veículos foram multados. Os veículos, a maioria rebaixados, foram levados para o pátio da prefeitura. Diego Moura, diretor de fiscalização da Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia, diz que a punição é pesada para os donos de chácaras e casas de eventos, organizadores às festas e donos de carros com som automotivo. O promotor, o organizador, ele sofre que tipo de punição? Ele é autuado, né? Ele é autuado por descumprimento aí dos decretos em relação à pandemia. E aquele proprietário do imóvel, ele é autuado também pela perturbação do sossego público e também por descumprimento do decreto, dos decretos. E aí a participação da Polícia Militar e da Guarda Civil é no sentido de identificar esse promoter, né? Esse responsável pelo evento. Porque quando a fiscalização chega lá, ninguém é responsável pela festa, não aparece. Então é preciso aí das forças policiais, até mesmo para garantir a segurança aí do auditor fiscal, né? E não é apenas na periferia que o desrespeito ocorre, não. Nesse quiosque na Praça do Sol, área nobre do setor oeste, dezenas de pessoas de classe média alta estavam aglomeradas, sem máscaras e consumindo bebidas alcoólicas. Tinha até uma roda de samba no local. O desrespeito ao decreto de isolamento é tão grande que nem as praças e parques públicos escapam das aglomerações. No Parque Nova Esperança, que fica no Jardim Nova Esperança, região noroeste de Goiânia, os fiscais foram chamados. Quando chegaram no parque, uma surpresa. Centenas de pessoas participavam ou assistiam ali um campeonato de cavalo de pau. nome dado às competições de veículos usados em manobras radicais. Veículos foram estacionados em volta de todo o parque. O vai e vem de pessoas era grande, inclusive de crianças. Repare que quase ninguém usava máscara para se proteger do coronavírus. Enquanto uns assistiam às apresentações na área pública, outros consumiam bebidas alcoólicas, ouvindo música nos carros. Som automotivo em parques é proibido por lei em Goiânia. Policiais militares e guardas civis acabaram com a aglomeração e interromperam as apresentações do parque. O desrespeito ao decreto de isolamento e as aglomerações são registradas em todas as classes sociais. Essa foto mostra uma pequena aglomeração em um condomínio de luxo na região oeste de Goiânia. Era tanto barulho e algazarras que os vizinhos chamaram a fiscalização. Nessa casa, na região do Morro do Mendanha, na saída para a Trindade, uma festa com som alto provocou muitas reclamações. A festa era familiar, porém barulhenta. E parece que muita gente decidiu fazer festa nesse período de pandemia. Nessa casa, na cidade de Jardim, era tanta gente que foi preciso colocar mesas e cadeiras até na calçada. Os auditores fiscais também foram chamados para acabar com uma festinha no Parque Flamboyant. Os fiscais entraram no prédio de luxo para acalmar os ânimos entre os vizinhos. E olha o barulho nessa festa flagrada por vizinhos no Jardim Novo Mundo, região leste de Goiânia. O som automotivo estava nas alturas e várias pessoas dançando. A situação é tão grave que os órgãos ambientais e de segurança pública tiveram que reforçar as equipes que recebem as denúncias e também fiscalizam as ocorrências de poluição ambiental. São festas em residências, chácaras e espaços de eventos. A situação aqui na capital é ainda pior. Para se ter uma ideia, em junho do ano passado, somente a AMA, a Agência Municipal do Meio Ambiente aqui da capital, recebeu 400 denúncias de poluição ambiental. Em junho desse ano, em plena pandemia, esse número subiu para 2.800 ocorrências. Isso significa que houve um aumento de sete vezes o número de reclamações esse ano se comparado ao mesmo período do ano passado. Para se ter uma ideia do aumento no número de denúncias recebidas pela AMA, em março de 2019, foram 526 denúncias de poluição sonora. Em março desse ano, já na fase grave da pandemia, foram 1.009. Em abril desse ano, o número de denúncias subiu para 1.553. Em maio, foi para 2011. E agora, no mês de junho, 2.806 denúncias. Só no último fim de semana, a AMA recebeu 303 denúncias de barulho provocado por festas durante a noite. Muitas dessas festas clandestinas, segundo o diretor de fiscalização da AMA, são organizadas em grupos de WhatsApp. O que dificulta mais é porque eles formam os grupos de WhatsApp e passam essa localização quase na hora do evento, né? E quando chega a notícia para a gente na fiscalização, a festa já está ali há várias horas e com risco de contaminação muito grande aí por todas aquelas pessoas que estão participando desses eventos. Além aí de tirar o sossego das vizinhanças, das pessoas que moram ao redor dessas chacras, desses espaços de eventos. Moradores de Senador Canedo também têm sofrido com o barulho provocado por festas em residências e chácaras da região. O número de ocorrências em Senador Canedo subiu de 15 ao dia antes da pandemia para cerca de 50 agora nesse período. Em Anápolis, as aglomerações e festas em residências estão chamando a atenção dos órgãos ambientais e da polícia. Lembra desse caso em que a moradora, irritada com as reclamações dos vizinhos, colocou até uma faixa na frente da casa dizendo que ia continuar fazendo festas? A faixa foi retirada, mas a dona da casa colocou outra faixa que só foi retirada com a interferência da polícia. O problema das festas e aglomerações nesse período de pandemia também é grave em Aparecida de Goiânia. Do dia 16 de março até terça-feira, dia 7 de julho, a Secretaria do Meio Ambiente de Aparecida recebeu quase 4 mil denúncias de barulho provocado por som. Em 17 casos, os shows eram ao vivo, inclusive com cantores e banda. Todos esses equipamentos de som foram apreendidos durante fiscalização na cidade. Na noite de segunda para terça, os fiscais do meio ambiente e policiais militares flagraram uma festa sendo realizada nesta chácara no Jardim Paraíso em Aparecida. Era uma festa de luxo, com DJs, comida japonesa, bebidas, naglês e até bufês. Quando os fiscais chegaram, mais de 100 pessoas estariam no local. A festa teria sido organizada por jogadores de um time de futebol. Essa chácara é uma velha conhecida, é um local velho conhecido da nossa fiscalização. Já foi fechada algumas vezes. Existem débitos existentes naquela chácara, inclusive a última, anterior a essa, foi no valor de 2 mil reais. Com a chácara interditada, os organizadores e frequentadores da festa foram para esse motel, próximo à BR-153, onde alugaram esse espaço para eventos. A nova festa também foi interrompida pela polícia e fiscais do meio ambiente. De acordo que foi aumentando a curva da proliferação do Covid-19, em vez de diminuir as nossas demandas de denúncia, elas fizeram, foram aumentar. E aí, acho eu que as pessoas estão ficando mais em casa, e aí eu falo, as pessoas que estão de forma isolada, e aí estão presenciando mais de perto aqueles que realmente vão contrário à legislação vigente e começam a denunciar. E aí E aí